Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu e o Dr. Schultz junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No programa de hoje, praticamente uma continuação do programa que eu fiz ontem às 13 horas, que é o Natal Oculto e Esotérico, só que hoje, a parte 2. No comando do som, está ali o Eury, fazendo tudo chegar bacaninha e redondinho para vocês. Vamos aqui agora, na viradinha do sábado para o domingo, quase meia-noite. Primeiro, um grande beijo, coraçãozão, para todos que estão sempre em sintonia comigo aqui, fazendo esse programa continuar e, com isso, de acordo com a minha possibilidade, sempre passando assuntos diferentes aqui para que a gente medite e converse juntos. Como eu falei, esse programa, na verdade, é uma continuidade ou uma continuação de um programa que eu fiz ontem, que seria o Natal Oculto e Esotérico, parte 1, que já está disponível no meu canal do YouTube, se você quiser ver a parte 1 desse programa, onde nós falamos sobre o próprio nascimento do Cristo, nós falamos sobre a data, que é a data real que eu acredito, que é 24 de fevereiro, no ano de menos 7, na verdade, ele não nasceu no ano zero, por causa da conjunção astrológica explicada no programa anterior, onde nós tivemos Júpiter e Saturno, Urano, Vênus e o próprio Sol, trazendo a famosa estrela de Belém que guiou os três reis magos. E também a energia do dia 24, que foi adaptado em dezembro, de acordo com as festas romanas, ou as celebrações e festividades romanas, chamados de Saturnais ou Saturnalhas. Então, ele, como grande ser, Bodhisattva, ou ser que ia dar um impulso inicial para toda a energia de uma nova era, que na época era era de peixes, ele, na verdade, nasceu sete anos antes disso, e no dia 24 de fevereiro, sobre os auspícios do signo astrológico de peixes. Tudo isso foi explicado no programa anterior, eu recomendo, se você tem a curiosidade, ou gosta da forma como eu passo aqui, de acordo com o meu entendimento, o que representa o conhecimento dessas forças, eu recomendo que você entre no meu canal do YouTube, ali é gratuito, não tem custo nenhum, ali você entra e você vê a parte 1. Então, hoje seria a continuidade, ou, propriamente dito, a parte 2, ok? Tendo isso em mente, nós podemos continuar o programa de hoje numa boa. Uma primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, eu comentei sobre o poder teúrgico, foi o final do programa de ontem. O poder teúrgico que o Cristo operava com os seus 12 apóstolos. Então, quando ele retorna, quando ele vem para a Palestina, depois da sua iniciação, que eu expliquei também ontem, que, na verdade, dois apóstolos ocultos, José de Animarteia e Nicolo Nicondemos, esses dois seres fantásticos, eles estavam associados diretamente a todo suporte que o nascimento do Cristo, que estava totalmente tutelado e ligado também à confraria dos essênios, estavam ali prontos para contribuir com o trabalho deles, com a missão deles, que era a própria iniciação do Cristo. Porque todos esses seres, eles não nascem prontos. Isso que nós temos que entender, todos esses seres especiais, quando eles vêm para a face da Terra, eles precisam passar por suas iniciações para compreender as vibrações, as energias do mundo humano. E, com isso, o que eles fazem? Eles têm condições de desenvolver, através da sua energia interior, a sua consciência verdadeira, que está ali latente. São seres de uma estirpe nossa. Não tem nem o que comentar a consciência de um Cristo, um Bodhisattva, que fechava toda uma linhagem. Ele representava também, na época que ele estava manifestado, o sexto e o sétimo, mas ele era o quinto dessa estirpe. Ele representava todo um impulso e toda uma força que iria dar início à Era de Peixes. Então, José de Arimatea, que pega ele com 13 anos, leva ele para todas as iniciações, passando pelo Egito, pela Índia. Por isso que eu comentei, inclusive, nesse programa de ontem, que tem tantos livros e tantos comentários que Jesus está ligado também aos mistérios da Índia. Então, ele operava, junto com seus doze apóstolos, a força teúrgica, a verdadeira realidade da magia associada da força divina. Então, com isso, com seus doze apóstolos, ele fazia os seus milagres com todo o potencial que ele possuía. Então, esse ser especialíssimo, esse ser fantástico, ele teve que passar por suas iniciações. Agora vem uma parte que eu vou falar para vocês, que seria como se fosse uma realidade muito oculta. Você não precisa aceitar logo de cara, mas eu gostaria que vocês meditassem em relação a esse valor. Não tivemos como proeminência só um Cristo na época da manifestação. Nós tivemos dois, um Cristo celeste e um Cristo terreno. Conhecido nas tradições o celeste com o nome oculto de Jefersus e a realidade terrena chamada de Krivatza. Então, um representava uma realidade mais terrena, aquela força mais rigorosa. Daí que você compreende, poxa, como esse ser amoroso, ele chegou ali, expulsou os vendilhões do templo e toda aquela fúria que ele estava vibrando no momento. Não era o Cristo celeste. A força amorosa representava esse Cristo celeste, onde nós tivemos em várias realidades do simbolismo, que envolve o próprio arquétipo da história do Cristo, a manifestação desse ser, onde ele representava uma realidade totalmente celeste, mas tinha um Cristo mais físico. Eles eram praticamente idênticos. Quem conhecia o mistério dessas duas realidades? Seus próprios apóstolos. Segundo dizem os livros, que os apóstolos, através do olfato, o próprio cheiro, eles sabiam quem estava chegando pelo próprio hálito. O hálito no sentido da força e da vibração que saía desses seres fantásticos que ali estavam. Então, na verdade, nós tínhamos dois Cristos em trabalho proeminente. Sete seria o número correto, mas aí envolve mistérios que vão muito além da nossa compreensão para falarmos. Mas dois, eu posso garantir para vocês, dois eram de extrema proeminência em relação a tudo que ocorreu com o advento da realidade desse ser. E estes seres, esses dois seres, quando eles chegam ali na cidade de Jerusalém, Jerusalém quer dizer a cidade luz, a realidade de Jerusalém trabalhava alicerçada junto com esses dois Cristos e os doze apóstolos com os dois ocultos que estavam por detrás de tudo, que era José de Arimateia e Nícolo Nicodemos, trabalhavam junto com as sete igrejas do Apocalipse e narradas através de tudo que o apóstolo João deixou, através das conexões que ele teve na ilha de Pádimos. Então, a realidade do Cristo trabalhava diretamente com o poder temporal de Roma, o poder espiritual da realidade de Jerusalém e tinha o apoio de sete cidades. Daí que você entende, as sete cidades que ainda, apesar de estarem ruínas, algumas estão numa boa situação, poderemos dizer assim, mas todas em ruínas, eles trabalhariam todo o arquétipo divino de sete tônicas que estavam manifestadas ali nessas cidades para que, através do reconhecimento dele como Messias na chegada de Jerusalém, se o povo hebreu tivesse cumprido a sua missão de reconhecer ele como o verdadeiro Messias que se manifestava ali, na verdade, sete anos antes do que nós temos como marco zero, tudo seria diferente. Então, ele iria reformular tudo. Isso que eu gostaria que todos nós entendêssemos. Ele iria reformular toda aquela realidade, toda aquela força vibrada no momento. Ele iria resgatar todos os valores vigentes. Então, ele iria mexer no que nós chamamos de política, economia e etc. E ele tinha como um dos seus braços direito, vamos falar assim para uma fácil compreensão, o próprio trabalho de João Batista, que era um ser de extrema hierarquia que estava manifestado ali também. Ele era o grande arauto, o grande anunciador desse ser que, como ele mesmo dizia, não era digno de limpar as próprias sandálias desse grande mestre. Então, quando Cristo chega ali, ele é batizado, na verdade, passa-se o bastão de trabalho para o comando integral desse ser, quando ele é batizado ali no Rio Jordão com João Batista. E João Batista continua o seu trabalho de uma forma fantástica ali, fazendo todo o apoio de tudo aquilo que deveria eclodir com o trabalho do Cristo, que o olho de Deus estava manifestado naquela região da Palestina. Hoje, nós temos outros mistérios, temos outras realidades, onde o Brasil é especialíssimo em relação a esses valores, mas, na época, era ali que eclodia todos esses valores. Voltando para as sete igrejas do Apocalipse, narradas pelo apóstolo João, ali nós tínhamos cada cidade correspondente a tônicas evolutivas, alquimia, as artes, cada uma com as suas forças. Por isso que cada um dos apóstolos, quando ocorre o deicídio do Gógota, que representa a própria crucificação, o que nós temos? Nós temos a realidade dos apóstolos começando a fugir por essas cidades. O próprio João, ele foi um dos escravos ali de Éfesus. Se você visita essas sete cidades hoje, Éfesus fica ali naquela região de Cusadas, na parte oeste da Turquia. Se você chegar ali na cidade de Éfesus, se você subir a montanha, você tem a famosa Casa de Maria, que hoje é uma, vamos dizer, uma Romaria, né? Na verdade, de todos os seres que cultuam ainda esses valores correspondentes à era cristã e o advento desse grande ser, que Maria também era um ser especialíssimo, um erro, um erro muito grave, tirar todo o valor deste ser fantástico que representou Maria, a mãe de Yesha Mempandira, ou de Oshua, como vocês preferirem chamar, que depois recebe a própria alcunha de Cristo, como aquele que se torna o grande iluminado para fazer o seu trabalho. Então, os apóstolos se refugiam por ali. Um outro mistério que nós podemos conversar aqui é a própria troca de nome de alguns apóstolos. Se você pegar Simão, ele é conhecido por Pedro, e depois nós temos um apóstolo que não viu Cristo fisicamente, mas que foi arrebatado através da consciência do Cristo, no sentido astromental, que foi o apóstolo Paulo, que se chamava Saulo de Tarso, que depois é batizado de Paulo, onde retorna a sua visão. Então, nós temos o mistério da letra P, que se você pegar na Kabbalah, essa décima sétima letra, representa o poder de Mercúrio, a força da comunicação. Daí que nós entendemos esses dois grandes apóstolos, que na verdade eram os dois grandes oradores de todo o trabalho do Cristo na época. Os dois apóstolos, vamos dizer, para uma fácil compreensão, que envolviam os mistérios da letra P, como um batismo para fazer todo o seu trabalho de uma forma fantástica. E esses apóstolos, todos eles, os doze que estavam ali, cada um correspondiam a forças de elementos específicos, através das suas influências astrológicas, para que o Cristo fizesse os seus milagres. Daí que quando você vê os próprios milagres associados ao trabalho desse grande ser, para que acreditassem nele, isso é a tônica da época e não a tônica atual. Já fica essa dica para todo mundo. A tônica atual tem mais o escopo mental, o conhecimento, trabalhado, obviamente, também com o coração, mas o conhecimento como uma das forças principais para o desenvolvimento da era de aquário. Mas na época a energia emocional era muito grande. Peixes, correspondente à sua era, é um signo extremamente emocional, daí a necessidade da crucificação que eu falei para vocês. Então, continuando em todos esses mistérios, os doze apóstolos correspondiam com as forças dos elementos, toda a realidade dos milagres associados ao Cristo. Por isso, isso eu citei no programa anterior, quando ele ia fazer os seus milagres, ele tinha exatamente um apóstolo de uma força zodiacal de um lado e o outro com a mesma força. Então, se ele tinha que fazer o retorno da visão de alguns seres, o que ele fazia? Ele pegava dois apóstolos de fogo e com isso ele manifestava a força sutil da natureza associada ao elemento fogo, engendrava através, para uma fácil compreensão, de um passe magnético extremamente consciente, daí que nós chamamos isso de teurgia, e aí a luz voltava. Fogo, luz, quando você pegava, que ele reconstituía toda a parte dos paraplégicos, tetraplégicos que ali estavam, ele incidia com a energia do elemento terra e o elemento água. Então, ele tinha os apóstolos e preparavam eles para toda a realidade dos milagres que ele executava. Vejam que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse mesmo sentido de força e energia para uma abstração um pouquinho mais rebuscada, nós temos essa força nas pirâmides. Se você pegar uma pirâmide, a construção correta de uma pirâmide, são quatro triângulos que se unem. Quatro triângulos que se unem, geram o número 12, cada triângulo a força de um elemento. Então, com todo esse conhecimento adquirido no Oriente, através das iniciações que o Cristo passa, tutelado por José de Arimatea, o Cristo se torna aquele ser que vem com todo esse poder teúrgico, obviamente que muito superior do que era feito na Índia na época, e com isso ele tinha todo aquele poder de executar os milagres que deixavam todos os seres assustados com todo o poder que ele tinha presente dentro da sua força. Mas ele, na verdade, o verdadeiro poder dele estava em passar todos os reflúvios e todas as renovações correspondentes à Era de Peixes. Ele pregava o amor. Então, ele colocava em detrimento aquela força de Roma, onde tinha guerra, onde tinha conquista, e ele vinha trazer uma tônica amorosa. Mas lembrando, nós tínhamos dois Cristos, um mais rigoroso, com a força terrena, e um mais celeste, a energia de uma força mais amorosa e fraterna. E cada um fazia o seu trabalho, mas o verdadeiro mestre, pelo que eu entendo nos meus estudos, era o celeste. A realidade do Cristo terreno representava, na verdade, um complemento da energia e da força celeste que estava ali presente. Agora, vamos entender uma coisa que é muito importante para nós entendermos o porquê que podemos dizer que a missão, ela não ocorreu do jeito que a gente esperava. Nós tivemos a crucificação com uma providência tomada posteriormente. É necessário um estudo muito profundo dos livros sagrados que foram deixados pelo professor Henrique José de Souza, que é o mestre da sociedade iniciática que eu pertenço à eubiose, onde a crucificação foi uma providência através de uma reunião que foi feita por seres especiais envolvendo todos eles que representavam a crucificação que viria depois. Aí nós entramos nos mistérios de Judas que hoje, se nós pegarmos, nós já temos novos manuscritos que foram achados onde nós temos o próprio evangelho de Judas, mas para que isso se engendre no jogo das religiões atuais, isso será muito difícil, mas está sendo estudado e no tempo certo tudo será colocado. Vamos entender isso. O Cristo, ele tinha junto dele, na verdade dois, como eu já expliquei, eles tinham uma terceira pessoa que era João Batista. Então nós tínhamos Jefferson Suss como o Cristo Celeste, nós tínhamos Krivatza como o Cristo Terreno e nós tínhamos João Batista que fechava a tríade que representava o próprio governo oculto do mundo no momento do seu advento. Com isso, o que nós temos? João Batista, que todos nós sabemos pela história, ele morre decapitado por causa dos amores associados a Salomé, os próprios mistérios de Herodes. Então essa realidade ocorre pelo fato dela se encantar, pelo grande Arauto, pelo grande Ocanã do Cristo e este, como ele não cedeu a estas tentações, pede a cabeça desse ser e com isso ele é decapitado. Então com isso, esse grande karma é associado à realidade do povo hebreu e a missão começa a ter uma trinca muito forte no sentido de implementar, como eu falei do início do programa, todos os valores das sete cidades onde tínhamos adeptos, seres que a trabalhavam, com esta força fantástica para a implementação dessa nova era onde o Cristo deveria ser reconhecido pelo César de Roma como o verdadeiro Messias, Jerusalém representaria a capital espiritual do momento e Roma faria a sua parte mais humana, a sua parte mais temporal, junto com as sete cidades e com a morte, com a decapitação de João Batista que depois só foi resgatada na Revolução Francesa, daí que você entende o mistério da decapitação que ali ocorre, ali o madeixo da terra começa a ficar um pouquinho mais leve, por isso que nós tivemos grandes avanços, óbvio que não foi bom para todo mundo, ali a Revolução Francesa porque a linguagem do rigor até hoje ela está presente na nossa evolução e com isso muitas coisas nós temos que aprender a ver, mesmo nas atrocidades que ocorrem, esses aspectos ocultos, então repetindo, João Batista com a sua decapitação começa uma trinca muito grande no trabalho do Cristo, aí nós temos, vamos dizer, a Santa Ceia onde o Cristo já sabendo tudo que ele ia passar depois dessa reunião que teve onde envolvia ele todos os seres mais proeminentes da missão é decidida a crucificação por isso que ele fala um dentre vós irá me trair aí que entra o papel de Judas que na verdade agora eu vou colocar muitas pessoas repito, eu sempre falo isso no meu programa vocês não precisam acreditar em tudo que eu falo mas eu coloco a minha visão para que nós renovemos ou na verdade ao menos meditemos sobre todos esses valores Judas foi escolhido porque ele estava associado aos mistérios de João Batista dois apóstolos diríamos com a força claro que Iocanã João Batista mas os dois seres especiais com a letra J envolvendo os mistérios da letra J junto a Jesus o que que ocorre? a energia de Judas ele é escolhido para aquele ser que iria cometer a traição para que tivéssemos posteriormente a realidade da crucificação então aqui eu coloco para que todos vocês meditem na verdade Judas que foi um apóstolo escolhido por Jesus antes de tudo isso acontecer como uma nova providência ele é escolhido aquele apóstolo que teria força para cometer o que nós chamamos da traição para que ocorresse o deicídio do Gógota ou a crucificação então por isso que Jesus na Santa Ceia ele diz através dessa manutenção dos mistérios da Taça do Santo Graal que depois José de Arimateia leva isto para as ilhas britânicas como todos bem sabem a realidade do apóstolo Judas foi de ter a avatarização ou a sintonia com forças contrárias e com isso ele vai lá e trai o seu mestre que é Jesus mas o próprio Jesus já sabia que isto iria acontecer por isso que ali quando ele estava em meditação no dia que ele foi capturado ele sabia que os romanos iriam chegar como todos bem sabem então todos já estavam de uma certa forma preparados para o que isso ia acontecer e Judas depois que ocorre isso essa energia essa avatarização ou essa sintonia com essa força sombria que era a única forma dele cometer o que ele fez que foi trair o seu próprio mestre quando volta a consciência para ele ele vê o que ele fez ele fica doido ele quer que isso seja desfeito e etc mas ele percebe que como ele abriu um canal para essas energias contrárias se ele permanecesse vivo essa energia novamente poderia entrar no corpo dele e ele continuaria fazendo algumas atrocidades que poderiam dificultar ainda mais depois o trabalho de todos os apóstolos e com isso Judas o que faz ele comete o suicídio através do enforcamento ou a própria realidade do Arcano 12 o pendurado ou comprometido com o que ele fez quantas coisas quantos mistérios e o próprio Cristo que é crucificado não é o Cristo Celeste sim o Cristo Terreno e ele sofre todas as barzelas mas o seu irmão gêmeo o Celeste em um determinado momento ele entra no corpo do seu próprio irmão que era um corpo físico e com isso ocorre o desdobramento desse ser fantástico para as dimensões espirituais no sentido de consciência mas o corpo físico fica daí que após três dias nós temos a ressurreição dessa energia aonde quatro seres quatro consciências máximas que nós chamamos de Kumaras no sentido da evolução fazem um rito que se chama o rito de Kumara Itza onde eles colocam o corpo do Cristo no centro como se fosse a parte central de uma cruz que eles fazem e eles ressuscitam o Cristo cada um reconstituindo todas as consciências daquele corpo que estava no seu estado pronto para a ressurreição o primeiro ressuscita a parte mental do Cristo segundo a energia astral o terceiro a vitalidade e o outro a reconstituição do seu corpo físico deixando somente o estigmatismo das chagas dos furos nos pés e das mãos e esse ser ressurge e ele retorna para onde? para a Índia aonde ele não seria caçado pelos romanos e ali ele poderia viver tranquilamente e ali ele teve realmente uma vida daí que muitas pessoas podem pegar em livros ou em contos aonde Jesus retorna para a Índia e ali até hoje na região de Sirinagar da Índia você tem próximo a ela não necessariamente em Sirinagar um lugar onde eles falam que é o túmulo do Cristo quantas coisas quanto júbilo nós podemos vibrar como consciência em relação a essa data que eu expliquei no primeiro programa que não é a verdadeira para mim o verdadeiro nascimento do Cristo com os auspícios de peixes ocorreu no dia 24 de fevereiro do ano menos 07 antes dele mesmo queridos ouvintes se você entrou em sintonia comigo e você está afim de beber da fonte eu sempre recomendo a sociedade iniciática que eu pertenço que é a sociedade brasileira de obiose onde você pode beber da fonte de tudo isso que eu falei e ter as suas próprias conclusões manda um e-mail para a minha equipe equipe arroba newtonschutes.com.br novamente equipe arroba newtonschutes.com.br para você entrar na iniciação da obiose e iniciar os seus estudos o Newton Schutes procura no Google que ele arruma tudo equipe arroba newtonschutes.com.br informe somente a sua localidade querida Eury agradeço você que ficou comigo aí nesses 25 minutos para todos os ouvintes um feliz natal com uma verdadeira celebração espiritual e também um próspero ano novo que será o tema dos outros programas um grande e fraterno abraço do seu irmão Newton Schutes e que os budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco com o Brasil e com o mundo e eles estão até o próximo programa e aí o